Então rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo Já vai deixar um likezão porque o retrolagem vai ser insana A gente vai deixar o boyzinho preso no pé de coco Porque como ele vai colocar o sal no pé de coco Porque ele tá falando que tá botando pouco demais os pés de coqueiro Aí a gente vai deixar ele preso, ele vai subir com a escada A gente vai ter a escada e vai deixar ele preso E só vamos deixar ele sair quando bater 5 likes rapaziada Então já vai deixando um likezão aqui E se inscreve aí no canal, não bota isso vermelho aí E é nóis e vapo Bora pro vídeo Pode crer Oi rapazi, já combinei com meu irmão, você deve tá sabendo já né E aqui eu peguei aqui o sal Pra poder ele botar no pé de coco E não vai pro bagulho ser louco Então eu vou chamar ele aqui porque ele falou que ia botar Daqui a pouco ele se esquece, não vai querer botar mais Tá ficando tarde também Aqui no babelinha sabe que eu moro aqui Ô boizinho Ô boizinho Boizinho Vamos botar o sal antes que a escureça Já tá bom cara Tá pronto já véi Bora Ó aqui o sal Ô tá meu irmão Bora botar aqui eu quero ver o bicho botar pra atorar Os cachos dele tá pequeno demais E é o pé de coco que ele bota pra mais de 50 cor por cada cacho desse aí Aí vai botar somente 5, 3 cor por cacho Deixa eu falar pra eu chutar aqui hoje Bora se bora Uhum Bora cadê o breg praia É ele chou pai Terriu É ele chou O negocio aqui é algum bagulho aqui é doido meu irmão Ó aqui o sal Vamos botar nesse hein Uhum Primeiro nesse e depois a gente bota no outro hein Beleza Bora se bora Ó não faz terriu Saindo aqui e fumo meu irmão que a parada aqui é doida véi Eu quero ver se ele pede coco agora depois desse adubar que eu vou botar de sal nele agora Cê vai botar pelo menos 100 de coco por cada cacho véi É 100 de coco por cada cacho Eu achei que bota aí 500 de coco Aqui tira onda rapaz do Zê Aqui tira onda amor véi Aqui é Tocizinho ó Tá ligado com a parada Derrubar tudo pra ser rapidão assim Felipe? Lógico e aqui não tem negócio de demorar muito não É vá pro divulgo Deixa eu levantar aqui Não precisa não Botar no outro agora Olha desse lado não né Da altura da moleque cachorro Entende? Desse lado não vai dar não né É isso que dá pra lá né Olha vai Olha vai que boa Ah bom vai aqui Aqui é cachorro doido boy Aqui é cachorro doido Aqui é cachorro doido Tá ligado Tem que subir aqui que essa é mais alta Segura a escada aí Segura aqui Segura aqui boy Ah Vai que eu tô Já tô É cachorro doido mesmo Tô seguro aqui já É cachorro doido é Então fica aí cachorro doido Cachorro doido Cachorro doido Ai que tá Poxa Como é que vai descendo aí cachorro doido É meu irmão Traz esse cara pra cá Vai trazer esse Bater no like Tem muleque Bater no que rapaz Traz essa porra Esse cara pra descer meu irmão Tem muleque Não tem muleque Então não vai descer Bater no que rapaz Traz essa precaria pra descer rapaz Oxe camarada Pega e Deixa o cara em cima de uma porra dessa aqui Eu quero ver como é que eu vou fazer agora Bora bora Eu vou fazer um pouquinho Mas eu vou fazer um pouquinho daí Não tem negócio de um pouquinho daqui não Bora Traz a porra da escada meu irmão Não é porque É muito pesado sabe Aí eu não aguento mais não Bora 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 Deixa de brincadeira velho Escada que escada? Essa escada não Eu não sei que essa escada não Bora meu irmão Deixa de negócio de putaria aí Deixa de negócio dessa porra Bota essa merda aqui logo Pode descer logo Ó Tá bom só porque você tá querendo muito Eu não tenho toda essa porra Mas você tá querendo muito Vai tá aqui ó Aí Aí você se vira Eu tô te levando até aqui Não consigo levantar Não 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 Que brincadeirinha Andar é desgraça Eu vou voltar pra lascar Vão velho Vou voltar pra arrombar Depois vocês não fiquem chorando aí Então vocês não fiquem chorando Quando eu voltar pra lascar em vocês Ó Quando bater Mil likes Aí talvez Eu levante isso aí Bora meu irmão A camisela dessa escada aqui pode ser velho Se não bater no lar Eu me levanto Com a altura da desgraça dessa Tem que estar aqui Ufa que pariu velho Eu não vou não Meu Deus Bora 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 Bota a escada aqui pô Não vai não É que eu vou te piscar de carro de mão Bota a escada aqui meu irmão Essa miséria vai cair comigo Pula aqui ó Vai dar um pulão É confortável Brincadeirinha da desgraça Bota essa miséria nessa escada aqui rapaz Vou descer rapaz É confortável Pule aí pra você ver Pule pule Nascer 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 Relaxa aí Eu pensei no plano Olha aqui aqui ó Aqui se vai ficar inconfortável Sabe por que? Aquilo esse negócio Aqui ó Aqui tem água pô Essa tampa tem água Aí você tem que mirar certo tá ligado? Se você mirar errado já era Mas se você mirar certinho ó A tampa tá aqui É só pular Aí boa sorte Que daí não é comigo mais não Lá daí duas Bora meu irmão Bota essa miséria nessa escada aqui pra eu descer velho Ah esse cara tá aqui Aí eu esticava o braço Se eu pegar eu pegava Se ele vai descer eu pegava Só esticava E aí tem uma... Um miserável é um baiano Não tô bem ali É só pular que ele acerta Ele cai na água Simples Facinho Aí, aí Aí ele é comigo mais não Ó aí véi Cada negócio dá do já Com os carapê Que deu aí quebrou o negócio Camarada Vai cada um andar do já Camarada Que em vez de ajudar o cara não Só faz atrapalhar velho Que custa nada o camarada pegar E sabe já Toda essa escada E mudar pro camarada de ser Custa nada o cara Mudar essa porra Dessa escada pro camarada de ser velho Eita porra Que custa nada o cara Que custa nada o cara Que custa nada o cara